A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo o dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio correndo SONGUE! SONGUE! Satisfação geek Vamos pra geral, chega na vibe Vai, vai, vai Lou, 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 lou Lou, lou, lou Demorou Eu já começo aqui nessa sessão Cê tá ligado, mano, que isso é improvisação Acabo com sua vida, essa é a decisão Porque nem com o aclinho você vai passar visão Então vai, em cima da batida Vou torcer seu pescoço Já que sua visão aqui é distorcida Morou? Então acabo com sua vida Porque você não ganha Então não distorcida Contra mim Acabo com sua vida no caminho E seu final por falar em torcida Vai ser salgadinho Mas vou acabar com você Vou levando Cê tá ligado, mano Que não vou relevando Pode ver, meu mano Que eu te espanco em cima dessa batida O que cê vai fazer? Manda novamente Aquela rima repetida Vai, família Boa noite Máximo respeito, certo? Assim, ó Isso mesmo, João Não é questão de surpresa Não é questão de surpresa Cê sabe, mano Que minha rima é mó beleza Até porque, meu mano É o estraçalho, né, torcida? Porque o geek é a carta secreta Desse baralho Se é que você pega Que eu vim pra surpreender Só preciso de dois tesos Pra acabar com você Mas calma, né, mano Que nóis já rima suave Na base sabe Que hoje cê não vai passar de fase Caralho, nóis tá travado Menos assim, nóis segue Pois tá fazendo rima É só isso que nóis consegue Meu mano Cê sabe que esse é o cume Né, inventar mentira Dois a um pra mim Porque é que cê não assume Essa que é da parada É só rima pedrada Falaram que ele tava no banheiro Então se passar é cagada Aê, vamos para a votação Barulho para as rimas do canto, hein Guique Tá difícil, hein, família Mãos para o cante Mãos para o geek Mãos para o geek 1 a 0 cante, certo? Vamos lá Lô, 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 lô Eu, eu, eu , um Não fala de torcida Rima na moral E porque cê não ganha do geek Usando esses seus versos sem sal Cê é que você pega que cê é feio Né, salvadinha vou Se é que você pega, se é estranho né menino, mas chego já batendo num freestyle perigoso Até porque hoje eu tô com fome de rima, já que é pra falar de polacha o geek é bem mais guloso Se é que você pega né mano, que eu vou assim, rimando, brincando, cê sabe, na disciplina Vai tomando fio quem tá gritando, geek não liga isso, cê só passa tempo é MC traquinas Tem mais, tem mais Mata ele, mata ele, mata ele Chega na vibe também Tipo assim Falo de surpresa, surpresa é aniversário idiota, surpreso todo mundo veio comemorar mais uma derrota Sua, e vai ser hoje, então presta atenção, que eu desbanco e nem falo hoje Porque cê vai perder e se acostuma, passa tempo, o tempo passa e cê não rima porra nenhuma Aí joga, é malucenofila, cê vem com traquinagem, falando de traquinas, aí pode parar tio E não fala de negresco, que eu não sou a favor da que aconteceu naquele navio Pode ver que agora cê tá moscando, e nessa batalha tá afundando Pode ver meu mano, cê não é capaz, fazer rima é tudo que eu consigo, e nem isso você faz Vamos para a votação Barulho parece mais do que que Cantem Verão Que tal de próxima f... F guess